Olá pessoal, meu nome é Paulo, sejam bem-vindos ao canal e blog SW9. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta bem interessante que eu encontrei durante os meus estudos. Ela é uma ferramenta essencial para quem trabalha, principalmente com quem trabalha com a parte de front-end nos projetos, seja o website ou o webapp. Bom, mas antes da gente começar esse vídeo, eu gostaria de pedir, de agradecer na verdade a audiência que vocês têm dado ao canal. Pedindo que vocês continuem compartilhando, se inscrevendo, postando dúvidas, sugestões para os temas do canal. E para quem não conhece o blog, eu recomendo que acessem, dêem uma olhada, porque ele tem algumas coisas diferentes do meu canal do YouTube. Ele tem basicamente a parte de produtos digitais, eu sou afiliado de alguns produtos e eu também tenho um e-book gratuito lá, onde eu falo sobre o tema da Pay Console. O objetivo é eu lançar alguns cursos gratuitos também, colocar gratuitos e pagos e colocar lá na minha área de produtos digitais. E tem a parte de cadastramento da minha área de download, onde vocês vão poder baixar alguns projetos, todos os projetos que eu liberei ao longo das séries que eu venho lançando, baseados em projetos. Bom, mas voltando então ao tema de hoje, sobre a ferramenta, como eu comentei com vocês, Ela é uma ferramenta que eu encontrei durante os meus estudos sobre a parte de front-end. E ela é uma ferramenta bem interessante. Basicamente, qual é o objetivo da ferramenta? Bom, primeiro, essa ferramenta se chama Can I Use? Que a tradução seria, eu posso usar, ou seja, eu posso usar uma determinada ferramenta ou um determinado recurso. E é justamente isso que esse serviço permite. Ele permite você, por exemplo, ao longo do seu projeto, você precisa usar algum recurso, alguma tecnologia web. Se você colocar o nome dessa tecnologia dentro desse serviço, ele vai te trazer quais os browsers, qual a compatibilidade dessa tecnologia web com os browsers. Isso vai servir para você definir se você vai realmente querer usar essa tecnologia no seu projeto ou não. Então, basicamente, se você tem algum projeto que você precise usar e que tenha compatibilidade com todos os browsers, aí eu recomendo você usar para verificar se tem aderência ou não ao browser ou aos browsers que você vai utilizar. Então, como a gente vai acessar essa ferramenta, eu vou colocar aqui só no Google, tá? Então, o termo Can I Use, ele vai me trazer o link, o site aí, para a gente acessar o serviço. Então, aqui Can I Use, né? Support Tables for HTML5 CSS3. Eu vou deixar, tá? Também, mesmo mostrando aqui como pesquisar lá no Google, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem essa ferramenta. Então, aqui dentro já da interface do Can I Use, ele tem aqui, né? Então, a pergunta Can I Use, e aqui é onde eu vou digitar a minha tecnologia web que eu quero buscar, que eu quero verificar a compatibilidade. Só passando mais algumas informações aqui interessantes, ele vai adicionando, né? À medida que o tempo vai passando alguns recursos aqui para teste, né? Das novas tecnologias. As tecnologias mais procuradas para a compatibilidade, para verificar a compatibilidade. Aqui embaixo, a gente tem um ranking de utilização dos browsers, né? Então, Chrome, Firefox, Safari, o Edge. E aqui, a legenda, que quando eu for digitar lá qual a tecnologia que eu estou buscando a compatibilidade, ele vai me trazer aqui o verde ser suportado, o vermelho não suportado, o amarelo parcialmente, e o cinza é desconhecido, tá? Então, aqui eu vou testar com duas tecnologias web. A primeira delas é a API Console. Então, aqui eu vou digitar Console. Vou clicar aqui em Enter. Ele me traz algumas funções aí da API Console. Então, a primeira delas aqui é o Console.Time e o Console.TimeEnd, que são usados para medir performance. E aqui, como vocês podem ver, do meu lado direito, ele é 97% compatível, tá? Suportado, tá? Pelos browsers. Então, aqui a gente tem a lista dos browsers e a compatibilidade, né? Praticamente aqui tudo verde. Então, ele é bem compatível aí, quase totalmente compatível com os browsers. E aqui, para cada avaliação que ele faz, ele tem aqui essas abinhas aqui, por exemplo, notas, feedback e alguns problemas encontrados, né? Então, aqui você vai poder também ler um pouquinho mais a respeito dessas tecnologias web que você pesquisou. E aqui, mais para baixo, eu tenho a parte das funções de log do console, tá? Então, console.log, console.debug. Ele também tem aqui, do meu lado direito, 89% de compatibilidade, tá? Então, ele é bem compatível aí com os browsers. Só alguma questão aqui do browser aqui para o Android, aqui o Cbrowser para o Android que não é suportado. Aqui, se eu vou deixar o mouse em cima, ele vai te mostrar do lado esquerdo a informação de suporte, né? Ele fala aqui não suportado, aí as notas que ele... os comentários que ele coloca logo abaixo, tá? Ele também tem a parte de notes, que são as notas, algumas informações, né? Alguns comentários, recursos, sobrecursos, alguns issues aí que você pode encontrar aí, né? Que ele tem... que ele menciona. Então, esse é o teste que a gente fez aí com o console, e o console ele é bem compatível, então. Vamos agora para uma outra tecnologia web, chamada Notification. Nós vamos digitar o Notification aqui, clicar em Enter. Ele vai trazer o que... os recursos que ele encontrou aí na base dele, do serviço sobre notificação. Então, aqui ele trouxe o Web Notification. Aqui é uma API Web Notification. Ela é 41% compatível, tá? Com os browsers. Aqui você vê que alguns browsers não têm nenhuma compatibilidade, né? Se eu estou passando o mouse aqui, então tem o iOS Safari, Opera Mini, o IE11, não é compatível. Então, por exemplo, se você for usar a parte de Web Notification no seu projeto, e você precisa que o seu projeto tenha compatibilidade com o IE11, então eu recomendo que você estude ou busque uma outra alternativa de notificação, que não seja a Web Notification, para utilizar no seu projeto. Aqui a gente tem a Push API, 74% de compatibilidade, né? Então, aqui eu tenho também, novamente, o IE11 não é compatível, não é suportado. Aqui tem outros browsers. Aqui algumas notas, né? Alguns comentários aqui de suporte parcial para alguns métodos. Então, assim, é bem interessante, né? Durante a minha navegação eu encontrei esse serviço, e ele foi bem útil aí nas avaliações que eu precisei fazer em alguns projetos, tá? Então, eu recomendo usar realmente. Então, chegamos então ao final desse vídeo aí, sobre onde eu apresento essa ferramenta essencial, e que vale a pena ter aí no seu cinto de utilidades, aí na sua caixa de ferramentas, aí para utilizar nos seus projetos, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal. Se gostaram, por favor, deem seu like, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.